Olá, muito boa tarde! Estamos chegando nesta quinta-feira com o Plano de Jogo, fazendo uma saudação especial para todos que nos assistem, agradecendo o carinho da audiência, o carinho da sintonia na TV, a TV dos gaúchos, a TV de todos os esportes. Plano de Jogo chegando com estes destaques. Brasil e Sérvia fazem jogo dos invictos na Liga Mundial de Vôlei Masculino. Livro vai contar a história da vitoriosa equipe da Frango Sul de Montenegro. Caxias derrota pelotas e lidera a divisão de acesso do Gauchão. Antes quero dar uma informação, agora pela manhã foi internado o presidente do Grêmio, o Fábio Koff, com pneumonia. Fica aqui toda a nossa torcida para que se recupere o mais rápido possível. Já teve um tempo, um bom tempo internado, recuperou-se, lançou seu livro e agora volta ao hospital e Tomara, presidente, que foi um dos mais vitoriosos presidentes da história do Grêmio, possa se recuperar o mais rápido possível. Fica toda a nossa torcida. Brasil e Sérvia fazem jogo dos invictos na Liga Mundial de Vôlei Masculino. Então acompanha. As duas equipes são as únicas invictas na competição. Na primeira fase da Liga Mundial, o Brasil jogou em casa e derrotou o Irã, a Argentina e os Estados Unidos. Já a Sérvia enfrentou três grandes adversários e se deu bem. Fez 3x0 na Rússia, Bulgária e também na Polônia. O técnico Bernardinho tem um grupo de 15 atletas, dos quais 14 podem ser inscritos a cada rodada da Liga. Mas destes, apenas 12 vão disputar a Olimpíada do Rio em agosto. Brasil e Sérvia se enfrentam a partir das duas da tarde em Belgrado. Jogão, hein? Olha só, livro vai contar a história vitoriosa da equipe da Frango Sul de Montenegro. E eu tive a oportunidade, pelo rádio, no rádio, na Rádio Gaúcha, de acompanhar boa parte das conquistas da equipe da Frango Sul. E esse livro deve estar imperdível. Acompanhe a reportagem da TV JP Web TV. A história do vôlei da Frango Sul marcou época. A equipe conquistou títulos importantes, como o bicampeonato gaúcho e a Liga. Passou por mudanças que foram além do nome de Frango Sul para Rio Grandense. Os meninos, hoje nem tão jovens assim, escreveram parte significativa da história do vôlei no Rio Grande do Sul e especialmente de Montenegro, nas décadas de 1970 e 1980. Agora, cerca de 35 anos após a conquista do bicampeonato, toda a ascensão da equipe poderá ser relembrada através de um livro. O objetivo desse projeto é registrar a história do vôlei em Montenegro. É uma história muito rica, uma história que tem a presença constante da comunidade, não só de um grupo de atletas, mas a comunidade sempre se envolveu. E o vôlei em Montenegro, ele conta também a história do vôlei no Rio Grande do Sul. Um encontro no clube rio-grandense em Montenegro serviu para matar as saudades e relembrar situações inesquecíveis. Na ocasião, Cláudia conseguiu relatos que irão ser usados na obra. Para os meninos, falar sobre o passado faz com que revivam a emoção de momentos que parecem ter sido ontem. A marcante, sim, foi uma cidade de 40 mil habitantes, talvez menos na nossa época, ser considerada a capital do vôlei no Rio Grande do Sul. O lançamento da obra já tem data marcada. Vai ser no dia 2 de dezembro, na Fundação Municipal de Artes de Montenegro. Tendo a assinatura, estava acompanhando em um dos monitores aqui a matéria, a reportagem, tendo a assinatura da jornalista Cláudia Coutinho, é garantia de absoluto sucesso. Parabéns, Cláudia, parabéns, comunidade de Montenegro. Antiga Frango Sul, né? De memoráveis jogos, inesquecíveis jogos. Filme para todos apresenta as rotinas e os conflitos de campeões dos esportes paralímpicos. O documentário estreia hoje em todo o Brasil. Confira. A vitória de Alain Fonteles sobre Oscar Pistorius em Londres 2012 foi o ponto de partida para o documentário Para Todos. O diretor Marcelo Mesquita lembra da sua surpresa com aquele triunfo. Nos 20 anos, um brasileiro desbancou o maior da história numa vitória inacreditável. Então, eu fui ficando cheio de perguntas. Como é que isso acontece? Como é que eu não sei se eu consumo material esportivo? Como é que isso não é falado? Como é que a gente não... E aí, comecei a ver mais e mais. A partir daí, foram mais de quatro anos de trabalho e seis países visitados. A equipe acompanhou também os corredores Johansson do Nascimento e Terezinha Guilhermina, os nadadores Daniel Dias e Suzane Schnardoff, a dupla da Paracanoagem, Fernando Calboy e Fernando Fernandes, além de Ricardo, da Seleção Fute 5 do Brasil. Nós chegamos sim a conquistar medalhas, mas a gente trabalhou muito para isso. E às vezes, não deu certo. Para Todos é muito mais do que um filme de esporte. As marcas e as medalhas são apenas o pano de fundo para a mensagem principal, que é não baixar a cabeça perante os desafios da vida. É o caso da Suzana Schnardoff, que disputou os Jogos Pan-Americanos como triatleta em 1995. Depois disso, ela foi acometida por uma doença degenerativa e passou para o paradesporto. Vivendo momentos que tudo tem acabado, a gente pode mudar isso, né? Está tudo dentro da cabeça da gente. Ser feliz, ser triste. O filme traz uma hora e meia de muita emoção e histórias de superação. Muito legal, superação, né? E está de parabéns. Hoje também tem o lançamento do filme que conta a história de vida do lutador José Aldo. É um filme também que, pelo que está se lendo aí nos jornais, é um grande filme que conta toda a trajetória desse lutador do UFC. Pela divisão de acesso, o Caxias conseguiu um resultado importante. Venceu o Pelotas e está na liderança do quadrangular decisivo que vai definir quem sobe para a Série A em 2017. Acompanhe. Na noite de quarta-feira, o jogo era decisivo para as duas equipes e o time da Serra marcou 1 a 0 aos 46 minutos do primeiro tempo com ele, sempre ele, Jajá. 1 a 0, Caxias. Foi o décimo segundo gol de Jajá na divisão de acesso. O Caxias ampliou aos nove. Nicolas fez grande jogada, cruzou, Jajá desviou e a bola ainda tocou em Vinícius Silva, lateral do Pelotas, antes de entrar. O Pelotas descontou os 19 com Jô. Final, Caxias líder com cinco pontos, dois. Pelotas com quatro. E na segunda colocação, um. Está pegando fogo essa divisão de acesso, literalmente, né? Só um, só um, sobe para a elite do futebol gaúcho em 2017. Se você quiser mandar sugestões, vídeos, algum recado para nós, elogiar, criticar, mande e-mail, está aí, ó, planodejogo.com.br. Agora você já sabe, você vai ficar aí, porque eu vou te esperar aqui, a gente já volta. Falei que era rapidinho, não falei? Bom almoço para você que está almoçando agora, está lanchando, né? Pessoal que acompanha a noite, bom jantar para você. Tem tudo isso também, né? No plano de jogo, estamos recebendo o professor Jonas Ronaldo de Melo, coordenador de esportes da FEVALI. Professor Jonas, boa tarde, prazer em tê-lo aqui no plano de jogo. Boa tarde, Farid, agradeço o convite, estamos honrados de estar aqui falando um pouco do esporte da FEVALI. É, nós que agradecemos a presença do senhor e dessa instituição tão importante que é a FEVALI, né? Polo de educação, referência no Estado, no país e também no esporte. Se dedica a quais modalidades, professor? Nós temos um projeto esportivo dentro da instituição. Esse projeto esportivo, ele está dividido em equipes universitárias e atletas individuais. Nas equipes universitárias, nós temos equipes de andebol feminino e masculino, equipe de vôleibol feminino e masculino, futsal feminino e masculino, basquete e o futebol masculino. Sim. Qual de campo. É, nós estamos vendo imagens, estamos acompanhando. E recentemente, né, professor, a FEVALI teve uma grande participação nos Jogos Universitários Gaúchos com 18 medalhas de ouro, é isso? Isso, a gente tem, além das nossas equipes, os nossos atletas individuais, né? Temos quatro atletas no atletismo, três na natação e um no judô. Então, com isso, a gente obteve vários primeiros lugares, né? Tanto nas equipes coletivas quanto nas individuais. E é uma competição principal nossa do Estado, né? A nível universitário e que nos proporciona participar da competição brasileira, que seriam os jubis, né? Os nossos são os jubis, os Jogos Universitários Gaúchos, e os jubis são os Jogos Universitários Brasileiros. O futebol difere um pouquinho porque ele não tem jubis, ele é liga. Então, se joga liga aqui e se joga liga nacional. E como é que está o futebol? Futebol está muito bem. A gente já vencemos, a gente na verdade venceu os últimos três campeonatos gaúchos, né? Ano passado fomos ao Brasileiro e obtivemos o quarto lugar. Esse ano entendemos que a nossa equipe está melhor qualificada, né? Entraram novos alunos na instituição que participaram do nosso processo seletivo. E a nossa equipe melhorou bastante em relação a ela em si, né? E nos deixa com esperança de obter um bom resultado no Brasileiro. Pois é, o senhor falou a respeito dos Jogos Estaduais. E agora em novembro tem os Jogos Brasileiros. E qual é a expectativa da Fevale nessa participação? A expectativa é melhor possível. Nós estamos, para os Jogos Brasileiros classificados, o nosso handebol feminino, o nosso futsal feminino... O handebol vem crescendo muito, né? É, o handebol já tem um trabalho feito há bastante tempo na região, que envolve Campo Bono, Novo Hamburgo, Sapiranga, que haviam equipes. Então, ele é desenvolvido naquela região e isso faz com que a gente tenha uma formação de boas equipes. Então, temos o handebol, temos o futsal e o vôleibol masculino nos Jogos lá em Goiânia, em novembro. Professor, o senhor acha que o esporte universitário no Brasil, ele caminha, claro que a passos menores, como o esporte universitário, por exemplo, americano? Isso seria o nosso desejo, né? Mas as dificuldades são grandes, né? De investimento. Nós ainda diríamos que nós estamos engatinhando em relação a isso, né? Pela falta de incentivo de empresas, né? Também, nesse sentido. Então, há de se fazer projetos de captação de recursos, né? Para auxiliar nas competições. Nós temos dificuldade de realizar as competições, né? Pela falta de incentivo, muitas vezes. Então, a gente tem que trabalhar um pouco mais em relação a isso, né? Porque poucas instituições têm condições, como a gente tem um projeto lá, poucas têm condições de fazer isso, né? Esse é um foco que a gente tem lá da formação do acadêmico através do esporto, né? Pois não. E, na verdade, a gente precisaria avançar um pouquinho mais em relação a isso. Mas seria ótimo. A gente vê a liga deles de basquete e outros de esporto espetaculares. Muito bom, professor Jonas Ronaldo de Mello, coordenador de esportes da Fevale. Muito obrigado pela sua presença aqui no Plano de Jogo. A TVE está com as portas abertas sempre. Muito obrigado, Farid. Agradeço o convite e um abraço a todos os telespectadores. Muito bem, obrigado, professor. Nós ficamos por aqui, mas você pode, você sabe, acompanhar o Plano de Jogo também na internet. É só acessar o canal da TVE no YouTube. Está aí na tela para você. Ah, horário alternativo. Você sabe que o Plano de Jogo sempre é uma da tarde, mas também às nove da noite. Está certo? Agora você continua onde você está, com a TV ligada na TVE, porque vem chegando a Estação Cultura. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Até amanhã. Tchau. 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 Plano de Jogo. Apoio Cultural Sesc. A força do sistema FEComércio ao seu lado. Tchau.